Que Deus abençoe queridos irmãos, pastor Rivair falando com vocês Estamos aqui mais uma vez para aclamar a Deus em seu favor e pedir para Deus fazer um milagre na sua vida Jesus ele nos ensinou acerca da oração, Jesus ele nos ensinou a oração do Pai Nosso E é por isso que nós estamos aqui mais uma vez para aclamar a Deus em seu favor e apresentar a sua vida nas mãos de Deus No livro de Lucas 18.1 a Bíblia chega a mencionar e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer Lucas o evangelista que apresentou Jesus como homem perfeito enfatiza os ensinamentos dele sobre a oração O Senhor Jesus começou e terminou sua vida terrena em uma atitude de oração Ele orou por ocasião de seu batismo, em suas últimas palavras na cruz formaram uma oração Ele passou a noite orando antes de nomear os doze discípulos Você está entendendo meu querido irmão? Jesus ele sempre se preocupou com a oração A oração ela move as mãos de Deus A oração é um, podemos dizer, a oração é algo tão poderoso meu querido irmão Que o inimigo ele fica irritado Ele fica revoltado quando nós entramos na presença de Deus para aclamar Quando nós entramos na presença de Deus para interceder Quando nós entramos na presença de Deus O inimigo ele fica revoltado Revoltado porque ele não quer ver você orando Ele não quer ver você intercedendo pela sua família Ainda mais quando se fala da oração Faz um milagre em mim Jesus vai fazer um milagre acontecer na sua vida agora Através da oração que nós iremos fazer Porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos Eu tenho certeza que é por intermédio da oração Que esta muralha vai cair por terra É através da oração que esta porta vai abrir Hoje é quinta-feira, um dia muito especial Para nós podermos entrar na presença de Deus Falar com Deus Porque eu sei, meu querido irmão Que só tem um que pode nos ajudar Neste tempo de aflição que você está vivendo Este tempo tão difícil Quem sabe estou falando com pessoas Que passou uma noite tribulada Uma noite perturbada Uma noite de guerra Uma noite de batalha Não teve paz para dormir Tantas coisas vêm acontecendo Na sua história de vida Que está te deixando cabisbaixo Entristecido Angustiado Mas eu quero falar uma coisa para você Tem coisa nova chegando aí Tem mudança de Deus chegando para a sua vida aí E na hora que você, meu querido irmão Minha querida irmã Dobrar os seus joelhos para aclamar Deus vai ficar de pé para trazer vitória para você Porque a Bíblia diz que a resposta do Senhor Meu querido irmão Ela chegaria para as nossas vidas E eu já estou vendo a resposta de Deus Deus alcançando você Alcançando a sua casa Alcançando a sua família Alcançando o seu lar Neste momento tão difícil que você está enfrentando Achando que Deus te abandonou Deus não te abandonou Deus não virou as costas para você Não, 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 não Deus já está com as mãos estendidas Pronto para trazer mudança Para a história de vida Que você está vivendo Basta uma palavra E tudo vai mudar Isto é o que os teus olhos Passarão a contemplar A partir do momento Que você começar a aclamar a Deus Entregando tudo nas mãos de Deus Existe momento nas nossas vidas Que não adianta você querer resolver com palavras Não adianta você querer tomar Uma decisão precipitada Não, 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 não Todas as decisões que você tomar Neste momento meu querido irmão Pode ser decisões Ei, decisões Que te levará a viver o resto da sua vida Uma vida de desespero Então eu te convido neste momento Você manter a calma Confiar em Deus Coloca a oração E você vai ver o que Deus vai fazer Em prol da sua vida Em prol da sua família Muito lindo O trabalhar de Deus Ele é muito lindo O agir de Deus Ele é muito lindo Na vida daquele que entrega Tudo nas mãos de Deus E é por isso que a Bíblia diz Clamas a mim E responder-te-ei Anunciar-te-ei Coisas grandes e firmes Que ainda não sabes Somente pelo poder da oração Que nós alcançaremos Uma mudança para a nossa vida Está aflito? Ora Está doente? Ora Está angustiado? Ora Está entristecido? Ora Clame a Deus Não deixe de clamar a Deus Porque a oração de um justo Pode muito em seus efeitos Quem diz isso Não sou eu É a palavra de Deus E você orando agora Clamando a Deus agora Já vai começar a sentir Algo novo acontecer Na sua vida A alegria do Senhor Repousará sobre a sua casa Sobre o seu lar Através da oração Lembre-se Jesus Ele falou Acerca de Perseverarmos Na oração E nunca desfalecemos Hoje é quinta-feira Um dia propício Para você entregar Tudo nas mãos de Deus Hoje é um dia Perfeito Para você Invocar o nome Santo Do nosso Deus Chegai-vos a mim Eu também Chegarei a vós Meu querido irmão A palavra do Senhor Ela é tão verdadeira Que quando nós Entramos na presença De Deus Clamando Invocando Falando com Deus Ele faz prodígios E maravilhas Acontecer em questão De segundos E é por isso Que eu te convido Neste momento Não abaixe a tua cabeça Vamos falar com Deus Porque a oração Move as mãos de Deus Eu vou orar por você agora E eu já quero pedir Para você Compartilhar neste momento Enviar para os teus amigos Para os teus conhecidos Que eu sei Que tem muitas pessoas Que estão necessitando Da oração E você pode agora Neste momento Enviar Para as pessoas Que você conhece São pessoas Que estão desesperadas Angustiadas Necessitando muito Da resposta de Deus Vamos Falar com Deus Através da oração Lembre-se A oração De um justo Pode muito Em seus efeitos Momento De falarmos Com Deus Momento De apresentarmos A sua vida Nas mãos de Deus Maravilhoso Eterno Soberano Deus Aqui estou Mais uma vez Na tua presença Meu Pai Hoje Meu Deus É quinta-feira Um dia Muito mais Do que especial Para invocarmos O teu nome Meu Pai E apresentarmos Meu Deus Essas vidas Este povo Este povo Meu Pai Que carece muito De um milagre Das mãos As grandes As grandes As grandes Meu Pai Acontecer Não somente Na vida De um Mas na vida De todos Meu Deus Que estão recebendo Esta oração Meu Deus Eu oro Por esta pessoa Que está compartilhando Neste momento Meu Pai Enviando Para os seus amigos Para os seus conhecidos Para pessoas Meu Pai Que estão Neste momento Angustiado Senhor Deprimido Oprimido E angustiado Meu Deus São pessoas Meu Pai Que o inimigo Está oprimindo Falando na mente No coração Olha aí Meu Deus Quantas pessoas Derramando lágrimas E mais lágrimas Necessitando muito Da sua ajuda Meu Deus Ela já recorreu A tudo E a todos E não houve mudança Mas agora Meu Deus Neste momento Em que nós Entramos Na tua presença Meu Pai Eu já estou vendo O inimigo Das nossas almas Caindo por terra Eu já estou vendo Meu Pai Estas prisões Se quebrando E o teu nome Sendo glorificado Entra Meu Deus Na vida Desta pessoa Entra Meu Deus Na vida Deste homem Entra Meu Deus Na vida Desta mulher Meu Pai Que hoje Meu Deus Está clamando Que hoje Meu Deus Está buscando Que hoje Meu Pai Ela está apresentando Nas tuas mãos Senhor Crendo Meu Deus Na resposta Do Senhor Entra Meu Deus E faz O que o homem Não fez Neste dia Chamado hoje Atende Meu Deus A nossa oração Atende Meu Deus O nosso clamor Atende Meu Deus A nossa súplica Atende Meu Deus Agora O pedido Desta mamãe O pedido Deste papai O pedido Deste jovem Desta jovem Meu Pai Que está necessitando Que o Senhor Venha abrir uma porta Abre Meu Deus Uma porta Grande Exalta Meu Deus Esta pessoa Que está de joelhos Meu Deus É de um mover Desta pessoa Desta pessoa Meu Pai Que está com a sua voz Embargada pelas lágrimas Meu Pai Sentindo dores E mais dores Em todas as partes Do seu corpo Mas eu creio Meu Pai Que hoje Quinta-feira Meu Pai O Senhor Escolheu este dia Para trazer a cura Para os teus servos O Senhor Escolheu este dia Para trazer a cura Meu Deus Para esta mulher Para este homem Para este jovem Meu Pai Para esta jovem Meu Deus Que ora Juntamente comigo Neste momento São vidas Meu Pai Meu Deus Que deixou tudo Para invocar O teu santo nome Traga Meu Deus A cura Meu Pai Traga Meu Deus O livramento Senhor Traga Meu Deus A sua libertação Para a vida Deste povo Meu Pai Meu Deus Que está Senhor De joelhos dobrados Clamando Invocando O teu nome Meu Pai Porque sabe Meu Deus Que uma grande Resposta O Senhor Já está enviando Envia Meu Deus Agora E traz A cura Meu Pai Envia Meu Deus Agora E traz O livramento Senhor Envia Meu Deus Agora E traz A libertação Senhor Envia Meu Deus Agora O teu grande Milagre Para a vida Daqueles que estão Clamando Ó Deus Que responde Ó Deus Que atende Ó Deus Que dá Livramento Ó Deus Ó Deus Que joga Por terra As artimanhas Do inimigo Que vem lutando Contra a vida Desta pessoa Meu Deus Quantas bênçãos Meu Pai Os nossos olhos Irão contemplar A tuas mãos O Senhor Trazendo Para as nossas vidas Atende Meu Deus Agora A oração Desta família A oração Deste homem A oração Desta mulher Meu Pai Que suplica Meu Deus Na fé Que clama Meu Deus Agora Que pede Senhor Agora Neste momento De oração Meu Pai Eu já estou vendo A tuas mãos Realizando Meu Pai Um grandioso milagre É milagres Meu Deus E mais milagres É milagres E mais milagres Meu Pai Que os nossos olhos Passarão a contemplar Honra Meu Deus Agora Esta pessoa Que está te clamando Honra Meu Deus Agora Esta pessoa Que está invocando O teu nome Meu Pai Tudo que ela precisa É de um milagre Das suas mãos Toca Meu Deus Nos ossos Toca Meu Deus Nos rins No fígado Toca Meu Deus Agora Na saúde Desta pessoa Meu Pai Que não suporta Mais viver A vida Do jeito Que está vivendo Meu Deus A resposta Final Não vem do homem Mas ela vem Do Senhor Então Transforma Meu Pai As lágrimas Do que chora Transforma Meu Pai Agora As lágrimas Desta mulher As lágrimas Deste homem Meu Pai Dai força Senhor Agora Neste momento Meu Deus Que nós estamos Orando Clamando Suplicando Meu Pai E necessitando De um mover Das suas mãos Meu Deus Atende Meu Pai As orações Senhor Daqueles que estão Dentro de um hospital Dentro Meu Deus Até mesmo De um manicômio Meu Pai São vidas Que estão Intercedendo Por uma outra Vida Por uma outra Pessoa Meu Pai Move Meu Deus As tuas mãos Poderosas Move Meu Deus As tuas mãos Divinas Move Meu Deus As tuas mãos Senhor O Senhor Trabalha Meu Pai Onde o homem Não trabalha O Senhor Faz Meu Pai O que o homem Não fez Realiza Meu Deus Este milagre Que esta pessoa Está pedindo Para esta empresa Meu Pai Esta pessoa Que está orando No seu local De trabalho Meu Pai Está fazendo Perguntas Porque Meu Deus O teu nome Senhor Será glorificado Quando o Senhor Chegou Encontrou Lázaro Meu Pai Já estava Cheirando mal Dentro daquela Sepultura Meu Deus O Senhor Disse Remove A pedra A pedra A pedra Foi removida Meu Pai Meu Deus Eu tenho certeza Que neste momento O Senhor Já está Removendo As pedras Meu Pai Os obstáculos Meu Deus Que vim pedindo Senhor A vida deste homem A vida desta mulher Traga Senhor Resposta Traga Meu Deus Milagres Traga Meu Deus A cura Traga Senhor O teu grande livramento Meu Pai Para esta pessoa Que está dentro De um metrô Para esta pessoa Que está dentro De um ônibus Meu Pai Para esta pessoa Meu Deus Que está Neste momento Meu Pai Necessitando Da tua ajuda Olha aí Meu Pai Quantas pessoas Meu Deus Que estão Neste momento Meu Pai Levantando O seu currículo A carteira profissional Meu Pai Eles estão orando Cheio de fé Eles estão Clamando Cheio de fé Eles estão Buscando Cheio de fé Meu Pai Porque sabe Meu Deus Que tu és O Deus Que faz O que o homem Não fez Joga por terra Meu Pai As artimanhas Malignas De Satanás Meu Pai Que vem oprimindo Meu Deus A vida Desta pessoa Meu Pai Todos os dias Meu Deus A batalha Tem sido Travada A guerra Tem sido Travada Mas eu já Estou vendo Meu Pai É pelos olhos Da fé O inimigo Meu Pai Caindo por terra E o milagre Acontecendo Na mesma hora Transforma Meu Deus Agora A situação De vida Que esta pessoa Está vivendo Quando diz A tua palavra Meu Pai Que estava Indo Abraão Para entregar O seu filho Ao Senhor Isaac Perguntou Meu Pai Cadê o Cordeiro Oh meu Deus Abraão Respondeu Dizendo O Senhor Proverá Eu creio Meu Pai Que o Senhor Vai prover Neste momento Meu Pai Um grande Milagre Para a vida Desta pessoa Para a vida Deste homem Que está Clamando Juntamente Comigo Traga Meu Deus Esta resposta Traga Meu Deus Este livramento Senhor Traga Meu Deus Esta libertação Traga Meu Deus Esta transformação Para a vida Daqueles Que estão Senhor Orando Clamando Suplicando Meu Pai Com a voz Embargada Pelas lágrimas Por não suportar Mais as dores Pois não suportar Mais a batalha Meu Pai Eles estão Agora Meu Deus Com a sua voz Embargada Pelas lágrimas Pensando Meu Deus Em jogar tudo Para o alto Mas nesta oração Meu Pai Eu já estou vendo O fortalecimento Chegando Fortalece Meu Pai O caído Fortalece Meu Deus O aflito O desesperado Meu Pai Traga Meu Deus Força Para aquele Que não tem Traga Meu Deus A cura Senhor Traga Meu Deus O livramento Meu Pai Traga Senhor Agora Através Da oração Que nós estamos Meu Pai Clamando Suplicando Invocando Teu nome Meu Pai Meu Deus Realiza esta grande obra Realiza Realiza Meu Deus Agora Porque o teu nome Será glorificado Confirma esta grande bênção Confirma Meu Pai Através Da oração Que nós estamos Apresentando Ao Senhor Toca Meu Deus Agora E confirma Esta grande bênção Neste dia de hoje Meu Pai Repreendendo Todo o mal E decretando A tua grande vitória É o que eu te peço E te agradeço Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Amém E amém Senhor Jesus Glória a Deus Aí está Queridos irmãos A oração Que move As mãos De Deus Aqui estamos Mais uma vez Orando Em seu favor Grandes coisas Tem Deus Prometido Que Ele vai fazer Na sua vida Através Desta campanha Faz um milagre Em mim Você que precisa De um milagre Das mãos de Deus Não vai abaixar A sua cabeça Não, 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 não Levante a sua cabeça Porque tem coisa nova Chegando de Deus Para a sua vida Tem coisas do céu Chegando para você O inimigo tem tentado Atrapalhar O inimigo tem tentado Impedir O inimigo tem tentado Se levantar Mas eu estou vendo Neste momento A mão do meu Deus Tocando e agindo Em pró da sua vida Jesus está levando A cura Jesus está levando O livramento Jesus está levando A libertação Jesus está levando A transformação Para a sua vida Não adianta O inimigo insistir Não adianta O inimigo Meu querido irmão Se levantar Jesus já se levantou Eu já estou vendo As mãos de Deus Estendidas Para te abençoar Você que recebeu As suas bênçãos Através desta campanha Envie para os seus amigos Compartilhe Se inscreve no canal E aqueles que estão Sendo abençoados Eu voltarei com vocês Logo mais No horário das 22 horas Na oração A oração intitulada Do Salmo 91 O Salmo 91 Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Prepare a sua fé Porque eu pude contemplar Neste momento A mão de Deus Arrancando a enfermidade E trazendo o milagre Para a sua vida É a Bíblia que diz Operando Deus Ninguém pode impedir Desperta a sua fé E prepara Para dar o grito Da vitória Ainda hoje Deus vai surpreender A sua fé Ainda hoje Deus vai te honrar Ainda hoje Deus vai mudar A situação de vida Que você está vivendo Você crê? Então levanta as suas mãos E dá um grito de glória Grande é o livramento Que Deus está te dando Grande é o livramento Que Deus está te concedendo Persevere em oração Porque o mal já caiu por terra E o milagre já chegou Na palma das suas mãos